E aí galera, tudo bem? Quem fala com vocês é o GT Games e vamos aqui com a mais uma não, a primeira gameplay de American Truck do canal é isso aí, acompanha comigo nessa gameplay. Como não tem carreta ainda, vamos procurar uma carga. Deixa eu ver... Opa, saiu de primeira que eu não vi. Muito longa. Vamos pegar essa aqui. Casas construídas. Nossa, vou pegar casas construídas de Bakkerfield até Santa Cruz. Vamos que vamos. Então galera, pra você que não é inscrito no canal ainda se inscreve, deixe seu like aí, se você gostou do vídeo. E é isso aí. Vamos nessa. Pensei que era casas maiores, mas parece casa de contêiner. Mas vamos nessa. Liga a carreta, né? Vamos ver, né? Sim. Carretona bonita. Pena que eu não tô rodando o jogo no máximo. A gente tô rodando o jogo no alto, no range. Infeliz medida, não tem o câmbio. Tem que comprar o câmbio do G29. Está devagarzinho, né? Pô cara, como eu estou jogando na automática eu ainda não sei quantas marchas essa carreta tem Então acompanha o vídeo aí é uma boa paisagem bonita paisagem isso deu uma mensagem nova virar a direita virar a esquerda ver se não tem ninguém passando né tá livre né 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 nossa que pista bonita né 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 então galera eu resolvi gravar agora eu resolvi gravar agora vou frear aqui né vou frear aqui né se não eu bato acender a luz aqui né vou pra ficar esperto vou ficar esperto vou ficar esperto ambulância virar a esquerda né virar a esquerda né a direita aliás deixa eu ver se não tem ninguém não opa virei demais vamos acelerar até o máximo eu não sei ainda qual aquele meu limite de velocidade dessa carreta aqui do jogo então pelou vício não tem limite de velocidade pelou vício não tem limite de velocidade Que massa, polícia Recebi a multa Então galera, esse, o meu volante aqui, ele tá sem a fitinha azul aqui porque eu tirei Opa Eu passei a unha aqui, sim, querida, e arrancou Eu vi que saiu, então eu preferi arrancar tudo Vou virar as direita, né? Opa Será que eu vou me deixar virar? Deixaram Valeu, mano É aqui a carga Vamos ver Pegar essa... isso aqui, né? Vamos jogar em segurança Então tá Acelerando, né? É Acelerando, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.